O bad boy das laranjeiras é o atacante John Kennedy do Fluminense, que assim como o Patrick de Paula, adora uma farra. O cara já se atrasou pra treino, já faltou em sessão de fisioterapia, já se lesionou jogando bola com os amigos, já fez story dando a entender que ia pro bailão e agora vem a parte mais pá. O carro dele já foi apreendido com um tablet de... tá ligado né meu parceiro? Só que o nosso querido JK não tava presente no momento da apreensão.